Fala aí pessoal, aqui é o Adriano e estamos mais uma vez nessa série aqui com o Rubinho no Fórmula 1 97 do Play 1. Episódio passado, você pode clicar aqui no card de acima, corremos no circuito de Montreal e vocês podem ver que foi o nosso melhor resultado. Infelizmente a IA é muito difícil, né? Vamos carregando o setup aqui já para a próxima etapa. A IA é muito difícil, mas os setups estão ajudando, né? E a etapa de hoje, que é a etapa 8, como eu carreguei o setup, vai ser no circuito de manicure. Se você está gostando da série, comente aí o que você está achando, né? Deixe um like, se inscreva no canal e se você quer ajudar ainda mais o canal, tem uma doação na Chave Pix e também no Valeu Demais aí do YouTube, né? Vou deixar aí na tela e também na descrição. Então, vamos para a etapa de manicure aqui, se quiser também, lembrando, eu dou um salve para você aí nos próximos vídeos. Vamos lá, a etapa de manicure aqui, qualifying, vamos lá. Então vamos lá, vou dar aqui, né? Tira, coloca quilômetros, se tira a linha. Toda vez tem que fazer isso. Essa curva é meio problemática, porque você tem que pegar nao certinho e o carro não vira. Apesar de ter essas livras aqui, essas livras não serve para nada. É uma das coisas que eu acho que eu mais perco tempo para lançar a pista aqui. Vamos ver se a gente consegue uma posição diferente de último, né? Porque a IA já é forte, só que a IA fica mais forte no quali, nas voltas de quali. E lembrando que eu só estou fazendo uma volta. O pessoal até perguntou por que eu só faço uma volta de quali, mas justamente para não ficar fazendo várias voltas. Por causa do vídeo não ficar tão longo e também para ter mais emoção, né? Ter uma chance única de fazer quali, tanto é que eu mostro essa volta no vídeo, né? E 1, 12, 7, 0, 8. Eu tentei passar direto ali na última curva, mas não deu. Talvez seja a última, né? 20º. Olha só, só os binardes ali atrás. Então a gente já ficou um pouquinho melhor, né? Vamos lá. E o início da corrida. Vamos ver se a IA é problemática de novo, igual com todas as pistas. É, e é. Bom, a gente já, no início da corrida, a gente já foi para a 11ª. No início da corrida, a gente já foi para a 11ª colocação já. Aí é incrível como a IA é problemática na largada, cara. A largada é a primeira curva. E a gente aqui está na chance aqui de pegar a McLaren aqui, hein? Freia antes para não bater. Isso! A gente passa as duas McLaren e a gente já fica na nona. Será que é hoje que a gente vai pontuar? Olha aqui, a gente vai para cima ali da Benetton e faz o trabalho! Gente, já tinha passado, o cara vai e bate, né? E ficou torta a nossa asa. Que beleza! Pronto, a gente já vai perder tempo nos boxes. Pô, o cara, a gente já tinha ultrapassado ele, cara. Pô, é incrível, a gente está com chance de ir bem. Tanto é que parece que eu pensei que a IA era super forte, até que estava mais ou menos a IA, né? Ou pelo menos no início da corrida. Aí o cara vai e faz isso, mano. Só que aquele negócio, se eu jogasse esse jogo no dificuldade, no fácil, no normal, não ia ter graça. Mas no Expert, ela é muito apelona, muita apelação. Ela é muito mais forte aqui. Tem ninguém atrás da gente aqui, terceiro, quarto, a fisiquela aumentando a diferença, 2.5. Ó, tem ninguém aqui na frente, ninguém atrás também. Então a gente vai ficando sozinho aqui, andando sozinho, até a gente ir para o boxe e perder várias posições por causa desse rear wing aqui. Que a gente tomou o dano, para variar, né? Mais uma corrida que a gente toma dano. Foda esse jogo é isso, cara. Você não pode dar uma encostada que você já toma dano, você já fica para trás. Já é difícil. Aí quando você está com chance, o jogo vai e te ferra. Ó, velho, ele teve um 11, 689, três a volta. E a gente fazendo um 13, um 14. Essa é a apelação do Expert, né? A gente perde mais tempo, de 3 segundos, 3 segundos e meio para 3.8. A gente vai perdendo tempo, cara, não adianta. E tipo, eu não estou perdendo tempo, estou virando normal, cara. É a IA, cara. É a IA, não dá. Agora a gente vai parar nos boxes, vamos ficar lá atrás e correndo sozinho também. A gente está em oitavo. A gente vai parar no box e a gente vai voltar lá para o 20º. Por causa da... Olha o carro parado aqui. Cara, o cara parado ali, mano. Deu nem para frear. Não sei como que não quebrou, vai quebrar mais do que já está quebrado também, né? A gente vai perder tempo do mesmo jeito e a gente ganhou uma posição de graça. O cara acabou rodando ali e ficou parado no meio da pista, mas... Ainda bem que não quebrou total, né, a asa. Olha lá. E os pneus estão ficando lixo. O pneu está ruim, ficando ruim, né? A gente vai parar, vai consertar a asa também. Vai consertar a asa, só que a gente vai perder mais tempo, né? A gente vai perder tempo do mesmo jeito. Para consertar as duas asas quebradas. E está ficando nublado a pista. Começou com o sol, está o sol preto ali, ó. E não é problema no emulador não, é que realmente ficou nublado mesmo. Então vamos lá, vamos perder o nosso tempo no box. Infelizmente, né? A gente está em sétimo, acho que se chegar em sexto não dá, mas... Parece que os caras até nem param nos boxes, né? Aí, ó. O front wing nem quebrou, só o rear wing daquela hora mesmo. Nossa, tem que esperar os outros caras passarem ainda, velho. Tem que esperar os outros passarem ainda. Décimo quarto. Voltamos na décima quarta colocação. Não sei que a gente vai voltar mais para trás ainda. Mano, olha que filho da... Ah, que que é isso, mano? O cara vem e bate na gente, na saída do box. Ah, já era. Ah, vamos abandonar essa corrida. Ah, mano, ó. Tá. É, vamos abandonar, cara. Vamos ficar em último. Ficamos em último. Não adianta, cara. Tanto faz, você abandona a corrida, você fica... Pronto, quitou. Quitou, chorou. É a mesma para o FIFA, para a Fórmula 1. Você quita, já era. E eu quitei mesmo, cara. Adianta. Não ia terminar, cara. A gente estava com chance ali, correndo e boa. O cara vai e bate na gente. Pô, Rage é épico, tá? É, cara, olha lá. Já o Alessi venceu. Nossa, o Alessi estava em sexto, cara. Frenzy em segundo. Irvine em terceiro. Villeneuve, Schumacher e Xinge na cama. Schumacher ainda é o líder com 54 pontos, contra 39, 32. Frenzy e Alessi empatados. Edgar Weinberg e a gente com zero pontos. E nos construtores, Ferrari, Williams e Bennington, são as melhores ali. Prost, Jordan, McLaren e Sioide com dois pontos. E a próxima etapa no circuito de Silverstone. Vamos ver se mais uma vez a IA vai ferrar com a gente. Mas é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscreva no canal. E até mais. E se inscreva no canal. Até mais. E aí E aí